Então, gente, e agora, ainda pra complementar tudo isso aí que a gente já mostrou pra vocês, né, no nosso dia aí maravilhoso das compras que nós fizemos, depois fomos no mercado, né, tem muita novidade aí pra vocês verem aí nesses dias, né, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né, comprei bastante coisa, né, e aqui nos preços que estavam lá, sim, vale super a pena, né, não tem como resistir, vou tentar mostrar rapidamente pra não me alongar mais ainda, né, então, comprei fronhas avulsas, olha que fronha linda, gente, olha, linda, né, comprei esse par de fronhas aqui, então, assim, eu comprei coisas pra mim e pra minha mãe, aí, como, na hora que eu cheguei, eu abri as coisas lá, mostrei pra ela e ela já escolheu as coisas dela, né, porque algumas coisas eu comprei específico pra mim mesmo, que eu sei que ela não gosta, mas tem coisas que a gente, as duas gostam, então, por exemplo, essa fronha que ela já escolheu pra ela, é linda, né, gente, é linda, fronha. Então, agora tem aqui, ó, lençol, como sempre eu compro lençol, olha o lençol, que lindo, é do mesmo estilo daqueles que eu comprei, né, no outro mês, no mês passado, olha, só que é outra cor, tá vendo? Não tinha fronha combinando, só tinha o lençol avulso com o elástico, né, é lençol com o elástico. Então, o que que eu fiz? Eu comprei dois portas travesseiros, é exatamente igual, não sei se em vídeo dá pra ver, ó, dá sim, tá vendo? Dois portas travesseiros, olha, vai combinar bem com o lençol, tá vendo? Lindo ele, olha, achei lindo, perfeito, combina direitinho com esse lençol aqui. Então, tá aqui, dois portas travesseiros pra combinar com este lençol, né, aí eu comprei mais lençol desse tipo, e ela já escolheu esse aqui, essa cor, esse tom. Por que que ela escolheu esse tom? Porque eu tenho um rosa claro, né, um rosa pálido, ela achou que esse rosa ficaria melhor pra ela, e eu ficaria com outro aqui que é mais diferente dos que eu já tenho, né. Então, ela ficou com essa cor aqui, e eu acho também lindo essa cor, gente. Olha que cor lindo. Lindo, né? Então, aí ela ficou com essa cor, ela escolheu esse, né, e tem mais um, então aquela, no caso, ela ficou com dois lençóis, um jogo de portas travesseiros, né, e um par de fronhas, avulsa. Esse aqui eu comprei pro meu filho, tem um lençol, olha que lindo, gente. Olha que lençol lindo. Bom pra quarto de rapaz, né, olha. Achei lindo esse desenho. Tá vendo? Muito bonito, né? Então, esse desenho aqui, tem a fronha igual. Então, esse eu comprei pro Lucas, tá? Vou abrir pra vocês verem a fronha aqui. Perfeito, né, gente? Achei lindo. Muito lindo. Então, eu comprei o lençol e a fronha pra ele. Também comprei uma fronha avulsa, pra combinar com qualquer outro lençol, fazer jogos, jogo, como é que se diz, combinado. Não é aquela coisa de ficar igualzinho, né, que hoje em dia a gente usa, nem tudo a gente usa igualzinho, né. Tá usando muito a gente fazer um composina, no caso, uma composição. Eu comprei essa fronha, achei linda também. Poderia ter comprado o lençol que tinha, mas eu comprei um outro lençol diferente pra ele. Comprei esse aqui, ó. De game, tá vendo? Olha que lindo. Show de bola, olha. Achei muito lindo isso aqui, gente. Achei muito lindo. Ele tem o joystick aqui, ó. Olha que lindo. Muito legal, né? Bem colorido, bem alegre, né, com fundo branco. Ele tem um de game, assim, com fundo preto, que eu comprei pela internet. Tem um vídeo aí onde eu mostro isso. E esse lençol a gente ainda nem usou, nem colocou na cama ainda. Tava esperando terminar aquela decoração lá, que eu não terminei ainda. Eu ainda não botei o papel de parede lá, né. Então tô esperando terminar pra poder colocar o lençol. Aí, pra mim, ficou esse aqui, olha. Que é cinza. Entendeu? Eu comprei três desse aqui. Ela escolheu aqueles dois, né? E esse cinza aqui ficou pra mim. Olha que lindo também, gente. Lindo, né? Olha. Muito bonito esse cinza, né? Também não tinha fronha combinando, tá? Não tinha fronha combinando, mas eu achei o lençol lindo. Aí, o que eu fiz? Eu comprei um par de fronha cinza com estrela. Por que que ela escolheu aquele outro e deixou esse aqui pra mim também? Porque ela tem um par de fronha cinza, exatamente desse tom de cinza, com bolinhas brancas. E esse aí, estrelinha, ia ficar um pouco parecido. Eu nem tinha pensado nisso. Na verdade, quando eu comprei, nem tinha pensado. Eu até achei que ela ia ficar com cinza, porque ela gosta de cinza. Mas depois que eu comprei, eu falei, poxa, ela tem muita coisa cinza já, né? Mas nem lembrei da fronha. Então vai ficar legal, porque eu não tenho nada cinza. Então, eu adorei também ficar com esse aqui. Olha, vai ficar um composê, né? Uma boa composição. Na próxima vez, se eu conseguir achar um porta-travesseiro cinza, vai ficar legal, né? Pra botar aqui junto. Ou uma fronha cinza lisa, né? E eu uso esse de estrelinha pra decorar. A gente vai usando a criatividade, né? Vocês vão vendo aí nos vídeos. Aí, eu comprei um par de fronhas avulsas pra mim. Eu estou precisando de fronha, né? Olha que linda essa aqui. Isso aqui ela que escolheu também, que eu comprei esse par avulso junto com aquele outro que eu mostrei no início das folhinhas, né? Esse aqui. Aí, ela escolheu esse aqui e deixou o de borboleta pra mim. Ela sabe que eu amo borboletas. Adoro. Adoro coisa com borboleta. Mas eu tenho uma folha de borboleta já. Então, se ela quisesse ficar com essa daqui, também não teria problema. Não tinha o lençol combinando. Só tinha... É... Queen, né? A minha cama não é uma queen. Ela é casal. Só tinha queen. Então, eu não comprei porque fica muito embolado. Eu tenho lençol queen aqui que eu uso na minha cama e fica embolado. Quando eu comprei, eu achei que ia ficar bom, mas não fica bom não. Ah, esse aqui já é específico pra mim mesmo. Esses que eu vou mostrar aqui agora, eu comprei pra mim. Porque eu sabia que ela não ia gostar. Olha. Porta... Olha que porta-travesseiro lindo. Tá vendo? São cactos. Eu agora tô com a mania dos cactos, né? Olha. E uma lhama super divertida de óculos. Então, tá aqui, tá? É... Os cactos e a lhama. Olha, eu achei lindo, gente. Aí, eu achei o lençol igual. Olha que show. E detalhe, gente. Lá tem um edredom. Quem quiser comprar, vai lá. Eu não comprei o edredom. Eu não vou usar ele agora. Tá o maior calor aqui no Rio de Janeiro. Entendeu? Quem sabe daqui a alguns meses, se eu chegar lá e tiver, eu até compro pra combinar. Mas... Não... Assim, não foi minha prioridade. Entendeu? Não mexeu. Não bateu meu coração. Olha. Que lindo. Que espetáculo. Amei, gente. Vou mostrar direitinho pra vocês. Olha. Lindo, né? Então, gente. Lindo, né? Tem as plantinhas do deserto. E as lhamas. As lhamas do deserto. E esse porta-travesseira que eu também comprei específico pra mim. Tá? E esse também é a minha cara. Quem me conhece sabe o que eu amo no quarto? Lamingos. Olha. Lamingos. Deixa eu virar pra você. Olha, gente. Lamingos. Paixão na minha vida. Esse não tinha frônia. Não tinha... Frônia, né? Já tô falando errado. Não tinha lençol. Não tinha gredom. Não tinha nada combinando. Foi só o porta-travesseiro mesmo. Mas a gente vai fazer um composê aqui legal. Vai botar... Pode botar uma fronha azul clara. Uma fronha rosa. Uma fronha verde. Pra combinar com os outros travesseiros. Dá pra gente inventar, né? Bota um lençol azul. Um lençol rosa. Então a gente consegue fazer várias composições aí. E pra minha mãe. Ainda comprei. Ela já tinha até me dado o dinheiro pra eu levar mesmo. Porque ela queria que eu comprasse umas coisas pra ela, né? Eu levei. O jogo de toalha. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Tem aí no vídeo, tá? Que eu mostro pra vocês os valores de tudo isso, tá? Lá na loja. Assiste o vídeo inteiro. E vocês vão saber o valor de cada item desse aqui. Tá tudo lá, ó. Tá vendo? Tá tudo aí nos vídeos. Vocês podem ver. Voltar aí, assistir novamente, né? Assistir o outro vídeo também. Tem mais de vídeo. E pra completar, olha que espetáculo. Olha isso, gente. Um cobre leito verde. Verde limão. Sei lá que verde é esse. Um verde lindo, olha. Lindo, lindo, lindo. Que se vocês também quiserem saber o preço, tem que assistir o vídeo. Eu não vou falar, não. Assiste o vídeo aí pra vocês verem. Que também tem dele lá, tá? Um desses vídeos aí, ó. Tem dele lá de outras cores. Inclusive, esse aqui é casal. Mas tinha casal, tinha queen, tinha king. Vários tamanhos, várias cores. Mas a minha mãe queria uma cor alegre. Na verdade, ela nem me pediu isso aqui. Foi uma surpresa. E eu resolvi comprar uma cor bem alegre, olha. Pra deixar o quarto bem alegre. Bem pra cima, que é o que a gente tá precisando. Então, um beijo. Não vou me alongar mais aqui. Um beijo. Não vou me alongar mais aqui. Porque eu já tô muito tempo com vocês aí. Esses últimos dias, né? E eu quero que vocês assistam o vídeo. Não se esquece de dar seu likezinho aí no final. Tenho certeza que vocês gostaram do que a gente fez. Do que a gente comprou. Dos nossos vídeos. Do passeio. Dê a opinião de vocês aí. O que vocês acharam. O que vocês querem que eu mostre da próxima vez que eu for a um passeio aí. Que a gente possa comprar também. Pra aqui pra casa e mostrar pra vocês. Tá bom? Beijo enorme novamente. Obrigada por terem ficado até o final. Tchau, tchau. Acabou o nosso passeio. Acabaram as novidades. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E ative o sininho pretinho que tem aí embaixo. Tchau.